É muito comum no calor as pessoas viajarem para a praia e frequentarem aquelas casas que ficaram fechadas durante boa parte do ano. Essas casas fechadas acumulam muita umidade, mofo, bolor, poeira, ácaros, e as pessoas alérgicas, especialmente quem tem rinite alérgica e quem tem asma, podem ter crises quando frequentarem esses ambientes. Por isso é muito importante essas casas serem higienizadas durante todo o ano, serem mantidas sempre muito bem ventiladas, para que se evite o acúmulo de umidade, de poeira e de mofo no interior. Nessas casas, também os colchões e travesseiros ficam guardados durante todo o ano e são usados somente durante o verão. E as pessoas que possuem asma podem ter crises quando dormirem nesses colchões e nesses travesseiros, porque eles acumulam muito mofo e muitos ácaros. Por isso, quando você for viajar no verão, leve a sua própria roupa de cama, leve o seu próprio travesseiro e leve também capas anti-ácaros para os colchões e para os travesseiros para se proteger melhor. Também durante o verão se utiliza muito o aparelho de ar-condicionado. O aparelho de ar-condicionado deixa o ar mais frio e mais seco no interior das casas. E o ar frio e seco pode ser muito irritante para os brônquios das pessoas que têm asma. As pessoas que têm asma têm os brônquios muito sensíveis e o ar frio e seco pode desencadear crises de falta de ar. Mantenha também o aparelho de ar-condicionado sempre muito bem higienizado para se evitar o acúmulo de bactérias, de fungos e de poeira, porque isso protege também a sua respiração. E uma dica muito importante para quem tem asma. Mantenha o seu tratamento regular mesmo fora das crises e mesmo durante o verão. Isso vai fazer com que os seus brônquios fiquem menos sensíveis e você pode curtir o seu verão com muito mais prazer e com muito mais tranquilidade. Um abraço a todos vocês e bom verão para todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho